É aqui atrás dessa porta. O que é? O quarto de jogos. Onde ficam os seus games? Eu quero que saiba que pode sair a qualquer momento. Por quê? O que tem aí? Tô falando sério. O helicóptero tá esperando pra levar você quando você achar a mail. Christian, abre logo a porta. Meu Deus. São açoites. Diga alguma coisa, por favor. Você é sádico? Sou o dominador. Por que eu faria isso? Pra me agradar. E o que é que eu ganho com isso? Eu.